A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E aí Psikopata, psikopata, psikopata Fiu, 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 fiu... Huf, hum, hum, hum... Você tem muita energia. Então você vai sentir mais um pouco desse jeito. Você tem energia precisa de energia, desde que ele ganho. Então você tem um pouco de energia. Vou dar um pouco! Tá no futuro! Agora você encontra um pouco pra fazer isso. Sabe o que você quer fazer? Obrigado Psikopatia Acuou, acuou. Olha, eu sou um homem, eu sou um homem. Ele é um homem como um homem. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha manta. O queина? Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha para. Tem cocaine. Tem。 Trem anitta. 후? Tchau, tchau. Tchau, tchau.